Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Tebi Colombo do Criando e Reciclando. Você aí, minha amiga, que está à procura de algo para trabalhar em casa e ter uma renda extra, este vídeo é pra você. Agora, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e deixe aquele like bem legal pra mim, ok? Bom, o vídeo de hoje eu vou ensinar o passo a passo de como você fazer uma tiara com o rostinho do Papai Noel. Veja, olha que charme! Não é linda? Então, eu vou ensinar hoje essa tiara e eu tenho certeza que você vai gostar e que você vai vender muito agora nessa época de Natal. Então, minha amiga, bora ao passo a passo? Vamos lá! Bom, o passo a passo é bem fácil, tá? Vamos precisar de início a tiara encapadinha já. Eu já ensinei também em outros vídeos, vou deixar o card aqui em cima pra você. E o molde da carinha do rostinho do Papai Noel também vou deixar aqui na descrição deste vídeo pra você imprimir, recortar, riscar no EVA e cortar, tá? Porque esse passo eu não coloquei porque é super simples e todo mundo sabe fazer, não é mesmo? E vamos precisar também de uma fita número 9 pra gente fazer o lacinho e o acabamento com fita número 2. Bom, vamos começar a montar o Papai Noel. É como se fosse um quebra-cabeça. Vamos pegar a parte do rostinho que você vai cortar no EVA a cor da pele e vamos colar a barbinha. A barbinha eu também cortei no EVA felpudo, que você acha em qualquer papelaria. E a toquinha eu comprei o EVA glitter vermelho, que também você acha na papelaria, tá bom? Aí você vai colar do jeito que eu fiz aí no vídeo, com cola quente. A partinha da toca, aquela parte branca da toca, eu também cortei com EVA de glitter branco, tá? Ficou muito charmoso. Também tem na papelaria. Aí você vai cortar o bigode, também no EVA felpudo. E vai fazendo como um quebra-cabeça, tá vendo? Vai montando as pecinhas aí. E a bolinha da toca também eu fiz com o EVA felpudo. Aí você vai precisar também de um parzinho de óleos, aqueles óleos que mexem, que você acha em qualquer armarinho. E cola instantânea, tá? Porque a cola quente vai deixar grosseiro, a cola instantânea não, tá bom? E vamos colar os olhinhos, tá bem? Daqueles olhinhos que mexem, tem movimento. É bem baratinho também, você acha ou em papelaria ou em armarinhos, tá? E o narizinho também, você vai cortar da cor da pele, também tá lá no molde, tá bom? E o nosso rostinho de Papai Noel já está montado, tá vendo? É super rápido, super simples. Dá pra você fazer várias tiaras dessa e sair vendendo, minha amiga. Tenho certeza que vai fazer sucesso. Bom, agora vamos fazer o lacinho. Vamos pegar aquela fita com 20 centímetros. Vamos achar ao meio. E vamos alinhavar. Essa parte também tem em vários vídeos meus. Vai lá no canal aí, procura na playlist, tá? Aí você vai dar três voltinhas e vai arrematar. É um lacinho mais simples que tem, é esse aí. Agora vamos fazer o acabamento com a fitinha número 2, que pode ser uma fita lisa, uma fita estampada. Vai ficar a sua escolha, tá, minha amiga? Não esquece de selar a fitinha sempre, pra não desfiar. E vamos fazer o acabamento. Agora, se você não é inscrito ainda, minha amiga, no canal, aproveita agora, se inscreva, ative o sininho e deixa aquele like bem legal pra mim, tá bom? Porque com isso, você vai ajudar muito o meu canal a crescer. E todas as terças e quintas tem vídeo novo aqui pra você. E não deixa de assistir, que com isso você vai aprender muitas técnicas, vai aprender muitas peças incríveis que você pode vender e ganhar sua graninha no final do mês. Bom, feito o laço, agora a gente vai fazer aquelas pelinhas, tá bom? Aquela rabinho lá, não sei como é que a gente fala. Vai pegar a mesma fita número 2 e vai fazer um Vzinho. Tá? Vai pegar um pedacinho, não tem medida certa, aí você vai ver o tamanho que você quer. Aí vai fazer um Vzinho, vai passar um pinho de cola pra ela poder não abrir mais. E vai colar atrás do laço. Do jeito que eu estou fazendo no vídeo, tá bom? Pronto. Agora vamos fazer a bandeirinha, que é aquela pontinha da fita. Que parece uma bandeirinha. Tá vendo como faz? Meio fácil. Pronto. Feito isso, minha amiga, o seu laço já está pronto. Agora vamos montar a tiara. A sua tiara já encapada, com fita de cetim. Você vai medir a lateral, vai ver mais ou menos a altura que você quer o seu Papai Noel. E vai passar a cola quente. Tá vendo? Agora embaixo nós vamos colocar o lacinho. Bem abaixo do rostinho do Papai Noel. Viu como ficou bonitinha? Eu tenho certeza que você vai fazer sucesso, minha amiga, com essa tiara. Pode ter certeza. E o vídeo foi esse. Espero que você tenha gostado. Deixa aquele like bem legal pra mim. E até o próximo vídeo. Tchau! Então, minha amiga, você gostou do vídeo? Espero que sim. Se você gostou, deixa aquele like bem legal aqui pra mim. Que com isso você vai ajudar o meu canal a crescer. E todas as terças e quintas, às 9 horas da manhã, tem vídeo de passo a passo aqui no canal. Então, não deixe de assistir, porque eu trago várias técnicas, vários passo a passo, aonde você pode fazer peças incríveis, vender e ter uma rendinha extra no final do mês. Agora, se você quer se aperfeiçoar mais, aprender mais, a fundo, eu tenho o link aqui embaixo do curso que eu fiz e eu recomendo, tá? Tem curso de laços e tiaras, onde você vai aprender a fazer tiaras como essa e muito mais. Lá tem mais de 50 modelos e também você vai aprender a como vender e como precificar as suas peças, tá bom? Então, eu te espero no próximo vídeo. Tchau!